Vamos ver o que a Riachuelo nos reserva pra hoje? A Riachuelo nos trouxe uma coleção maravilhosa de peças que dá super pra usar agora nas festas de fim de ano. São muitas peças bonitas, eu escolhi algumas pra trazer nessa semana pra gente. E já comecei com a minha eleita do vídeo de hoje. Com certeza essa daqui vai ser a que ganhou o meu coração assim de cara. Justamente por causa da fenda, vocês sabem que eu amo fendas. E quando eu vi esse vestido, eu automaticamente já trouxe pra vocês. Porque ele é aquele vestido, aquele look que casa perfeitamente com festas. E a gente pode usar também, né? Eu mesma super usaria em qualquer ocasião. Ele é de viscolinho, ele tem o decote aqui em forma de coração. E o que eu gostei dele foi do corpo. Ele parece, se assemelha muito a um corset. Então, ele dá aquela super modelada no corpo. Tem aqui também um recorte, que é pra marcar justamente a cintura. Ele tem a alça bem fininha, com regulagem de altura. Então, não daria pra usar um sutiã convencional. Ele tem elastec nas costas, que ajuda pra vestir. E essa fenda que entrega tudo, né? Essa fenda maravilhosa. Ela fica no meio da coxa. Não é uma fenda muito profunda. Mas que entrega tudo, né? O comprimento dele é excelente pra mim. Vocês sabem que eu tenho 1,58m. Então, assim, pra mulheres mais altas, eu acho que ficaria no estilo midi, né? Porque pra mim ele ficou como longo. Mas eu amei o comprimento dele pra mim. Não precisaria fazer nada. Sendo que eu percebi que a forma dele é pequena. Porque esse aqui é o tamanho médio, mas eu tive um pouquinho de dificuldade pra vestir. Apesar dele ter o elastec nas costas, eu tive uma certa dificuldade pra poder vestir. Mas depois que eu vestir, ele caiu perfeitamente bem no corpo. E não está incomodando, não está apertando. Está, assim, bem confortável. Ele está R$179,90. Eu tentei achar ele no aplicativo, né? Pra poder disponibilizar o link pra vocês. Mas não consegui ainda. Eu vou ver se quando eu sair daqui, eu vejo lá em outras peças. E se eu consigo, né? Pra poder mostrar pra vocês. Vai ficar que nem aquele vestido amarelo, que foi loucura. Vocês surtaram com o vestido. E pra eu conseguir o link, deu um pouquinho de trabalho. Por sinal, não tem nem sinal daquele vestido aqui na loja. Mas é isso. Eu aí compus com o tamanco branco de tiras, o salto bloco. Inclusive, eu já mostrei pra vocês esse tamanco aqui. Numa outra ocasião, num outro vídeo. Esse daqui tá R$139,90. Também vou deixar o link pra vocês no primeiro comentário. Já quero saber a opinião de vocês em relação a esse vestido. O que é que vocês acharam dele. Então, assim, hoje a palavra do vídeo vai ser vestido vermelho. Deixem aqui pra eu poder saber se vocês gostaram ou não. É isso. Na confiança, já deixa o seu like. Se inscreva no canal, se você não for inscrito. Que nesse canal aqui, você encontra toda semana vídeos sobre o mundo das fast fashion. Eu trago sempre o que tá rolando nas lojas. Trago com desconto pra vocês. Com certeza que vocês vão gostar. E vocês, já me seguem lá no Instagram. O meu Instagram é esse aqui. Toque de Musa. Eu posto diariamente lá. Vale super a pena você conferir, que você vai gostar também. Uma proposta mais clean, mais minimalista pra passar as festas de fim de ano. Olha que lindo. Super elegante. Tecido de excelente qualidade. Que ele é viscose com poliéster. Mas tem uma concentração bem pequenininha de poliéster. Então, ele é aquela peça que... Ela é fresca. E também se ajusta muito bem ao corpo. Tem zíper invisível na lateral. O decote coração. Tem uma modelagem que se assemelha ao corset. Também. Que ele dá aquela cinturada. Tem as alças bem fininhas. Com regulagem de altura. Atrás, ele também tem elastex. Mas esse aqui já tem, né? O zíper pra poder ajudar além do elastex. Ele tá na cor off-white. Mas não fica transparente. Porque o tecido, ele é bem encorpado. Então, fica perfeito. Ele tá R$119,90. E eu tô usando no tamanho M. E ficou tranquilo. Perfeito mesmo. Super ajustado no corpo. Super confortável. É fresco. Maravilhoso mesmo. E eu trouxe também, pra poder fechar a composição. Esse short, que é no mesmo tecido. É viscose com poliéster. Ele tem 95% de viscose, né? E uma pequena quantidade de poliéster. Que acredito eu que, nesse caso, o poliéster foi usado pra evitar que ele amassasse tanto, né? Porque a viscose, a gente ama que é um tecido fresco. Mas a gente sabe que uma das propriedades da viscose, né? É aquela questão da flexibilidade dele, que também machuca muito. Então, eu acredito que o poliéster entrou aqui pra poder dar essa quebrada. Ele tem um detalhe aqui na frente, né? Em forma de um vinco na costura. Ele tem a cintura super alta. E o feixe dele é através de cochetes também, com aviamento dourado. E botões. Tem zíper também, pra fechar. E aqui, eu pensei que fosse um bolso, mas não é. É só um detalhe. Um detalhe com os botões dourados, né? E assim, não fica transparente também. Olha como ele veste. Ele tá super tranquilo. Eu peguei no tamanho 42. Ele tá 159,90. É o tamanho que eu tô usando atualmente. E ele tá bem moldado no corpo. Não ficou apertado. Não ficou justo. E não ficou transparente. Modificando o look com uma peça a mais. Pra poder aproveitar e já usar também no Natal. Trouxe agora um colete. Ele é em viscose com elastano. Então, ele tem 95% de viscose. 5% de elastano. Esse elastano já serve pra dar aquela flexibilidade nele, né? Ele tem o sensorial de uma malha. Mas assim, você vê que é uma qualidade muito boa. Porque fica uma malha encorpada. Por causa do elastano que tem a composição. Ele tem a cava bem profunda. E tem uma fenda aqui na lateral do colete. Esse daqui, eu peguei no tamanho M. Ele tá 159,90. Eu coloquei por cima pra poder dar um ponto de cor no look. E já remeter, assim, as festas de Natal. Pra quem quer passar o Natal dentro da cartela dos vermelhos. E ainda, né? Bem fresca. Bem elegante. Com um colete que vai dar super pra usar durante o ano inteiro. Com várias outras composições. E eu achei que compôs lindamente aqui. Eu gosto quando o colete fica no mesmo comprimento do short. E ele tá super bonito mesmo. Agora, só tem ele na cor vermelha. Porque esse aqui, pra mim, é aquele tipo de colete. Que deveria ter todas as cores, né? Porque é pra gente investir em todas as cores dele. Porque é extremamente confortável. Extremamente elegante. E é uma peça que vale super a pena a gente ter no nosso guarda-roupa. Look aprovado? Eu amei. E essa produção totalmente elegante e sofisticada. Que eu trouxe pra vocês agora. Vou começar falando desse top, né? Essa regata. É frente única. Ela tem a estampa abstrata. Com as cores no azul e no verde. Que eu amo essa combinação de cores. Ela super valoriza os ombros. Valoriza o pescoço. E ela tem uma amarração nas costas. Não vai dar pra mostrar. Mas ela é toda feita a amarração. É uma frente única mesmo. Modelo diferenciado. Ela dá pra usar com top, né? Por baixo. Sendo que depende muito da forma que você vai fazer a amarração aqui. Pra poder não mostrar o top. Eu aqui estou com top por baixo. Ela é em viscose. 100% viscose. Mas ela não fica transparente. Até em função mesmo da cor dela. O comprimento dela vem aqui no início do quadril. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E eu achei essa combinação excelente. Na realidade, essa frente única aqui. Ela tava lá com uma... Uma saia. Uma saia numa mesma estampa. Essa estampa abstrata que eu gostei. Dessa... Desse azul com verde. Tava a mesma coisa. Só que não tinha minha numeração. E ela é uma saia com a modelagem envelope. Lindíssima também. Ficou um conjunto maravilhoso. Mas como não tinha minha numeração. E eu vi essa calça aqui em viscolinho. Que inclusive eu já trouxe pra vocês também ela. Numa outra cor. Num outro vídeo que eu fiz aqui. Vou deixar... Vou ver se eu acho o vídeo. E deixo o card aqui pra vocês. É... Então assim. Eu trouxe porque a cor casou super. Parece até que é um conjunto. Então eu trouxe essa calça em viscolinho. O primeiro que eu amei ela. Desde a primeira vez que eu usei. Porque ela tem essa pala larga aqui. Que eu acho que dá super uma cinturada. Eu gosto bastante disso. E ela veste super bem. Você vê que o cavalo tá certinho da calça. Tá perfeito. Ela tem bolsos. Ela em viscolinho. E tem aqui um detalhe aqui na frente. Né? Uma costura aqui na frente. Que dá um detalhe bem elegante na peça. Atrás ela tem elástico. Né? Mas não tirou a beleza da calça. Amei a calça. Achei a modelagem dela maravilhosa. Ela é uma pantalona. E esse verde lima. Tá maravilhoso. Tá perfeito. Assim. Extremamente elegante. Diferente, né? Porque a gente não costuma ver muito verde lima. E eu achei lindo nessa peça. Tem bolso. Essa daqui tá R$159,90. E o top tá R$89,90. O top eu usei no tamanho M. E a calça também eu usei no tamanho M. Essa modelagem maravilhosa. Amo pantalona. Acho extremamente elegante. Acho que veste bem todo tipo de corpo. Então é assim. Aquela calça pra investir pra vida. Fiz aqui a composição hoje com um slim back. Esse é da Visano. Ele tem o salto fino. A cor dele é um off. Ele tem um detalhe ali atrás. Extremamente elegante também. Então eu fechei com esse look aqui. E é Legan Térrimo. O que é que vocês acharam? Eu tenho um joanete. E esse sapato tá doendo aqui. Que é a Femaria. Só esse joanete de cá. Do pé esquerdo. Do pé esquerdo sempre dói mais. Eu já ia esquecer de mostrar pra vocês a blusa por fora. O comprimento dela. E também o detalhe que ela tem aqui. Uma fenda na lateral. Olha o comprimento. Como ficaria por fora. Quase que eu esqueci de mostrar. Trouxe agora pra brilhar literalmente esse vestido. Com a total estética cottagecore pra gente. Olha como ele está bonito. Alinhado. Ele tem o decote quadrado. Ele é 100% algodão. Decote quadrado. As alças bem fininhas. Com regulagem de altura. E tem aqui os babados ao longo do vestido. Que dá aquela fluidez. Aquele movimento. Que eu sempre enfatizo aqui pra vocês. Que eu amo muito. Que eu acho que traz muita feminilidade pro look. Tem aqui o recorte na cintura. Que dá aquela cinturada. Uma coisa que eu achei interessante nele. É que ele tem forro. Agora o forro começa daqui da cintura pra baixo. Ele é todo forrado ao longo do vestido inteiro. Mas aqui no corpo, na parte do busto, ele não tem forro. Então ficou extremamente transparente. Mas aí o que eu fiz? Eu coloquei o top que eu estava, né? O sutiã sem alça. Que ele não dá pra ver com a amarração que ele tem atrás. Porque o vestido, ele tem um decote aqui nas costas. Que você controla pela amarração. Mas o sutiã não dá pra ver. Eu fiz a amarração ali e ficou escondeu. Então assim, dá super para usar com sutiã. Eu pensei que não ia dar, mas deu. Ficou excelente. Ele tem também umas aplicações em poá aqui. Em todo o... Ao longo do vestido, né? Essa aplicação em poá. No mix de cor. Entre o prata e o dourado. Confesso que essas aplicações me dão um pouquinho de medo. Assim, eu acho que na hora da lavagem vai ter que ser lavado à mão. Porque se colocar na máquina aqui já era. Porque eu acho que está bem frágil essa parte prata dele aqui. Mas deu toda uma beleza, assim, esse poá no vestido. Coloquei com essa sandália. Essa rasteirinha que eu achei. R$ 59,90 aqui na loja. Olha como ela está linda. E super confortável. Super fresca. Bem minimalista. Que dá pra gente usar com várias outras composições. Achei o preço excelente. E achei ela maravilhosa. E aí coloquei com esse vestido. Sendo que o vestido ficou um pouquinho arrastado. Porque também a minha altura já não ajuda. Mas eu super usaria, assim. Esse vestido eu peguei no tamanho M. E ele está R$ 359,00. E aí, o que vocês acham? Olha que chique essa chemise que eu trouxe aqui agora. Em leve. Toda bordada, né? O leve dela é leve de algodão. E a gola dela é tradicional mesmo. Tem botões. Botões na própria cor. Inclusive, tem um leve brilho o botão aqui. Que eu achei bem bonito. Tem uma faixa pra amarração. Essa amarração você pode fazer pra frente ou pra trás. Eu optei por colocar ela atrás. Daquela cinturada que eu gosto. Ele tem um modelo EVA-V. E o interessante que eu achei é que ele vem com um vestido em algodão. Um vestido bem levezinho. Que não é forro. É um vestido mesmo. Né? Então, assim. Você veste esse vestido. E ele faz o papel do forro. Do... Por baixo, né? E vem até aqui a coxa. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Aqui. Vem até aqui a coxa. E é o tecido bem fresco mesmo. É um algodão. Uma viscose bem levezinha. Bem fresca. Não é aquele tecido em poliéster, não. É em algodão. Eu amei isso. Amei esse cuidado. Eu não aboto ele todo. Pra deixar aqui uma leve fenda. Mas o botão vai até embaixo. Olha o comprimento dele. O comprimento midi. Excelente. Bem arrumado ele. Bem alinhado. Gostei muito desse detalhe aqui no seio. Esse enviesado. Então, assim. Fica um decote bem bonito. Dá super uma modelada no seio. Eu peguei esse aqui no tamanho M. Mas, assim. Teria que ser o G. Talvez. Só por causa do seio mesmo. Porque aqui, ó. Você vê que ficou aberto. Ele não moldou. O restante ficou bom. Então, é aquela peça que eu não sei o que eu faria. Se eu fosse levar ela, não. Porque talvez o G não ia ficar tão bom. Ela tá ótima nas costas. Estou se sentindo super confortável. A única coisa que não ficou legal foi... Esgarçou aqui, né? É. Então, assim. O M ficou pequeno. Mas até o vestido de dentro ficou perfeito. Tudo confortável mesmo. Então, é isso. Eu acho que teria que pegar o G. Quem tiver um seio maior do que o meu também vai ter que investir logo de cara no G. Mesmo que tenham as mesmas medidas que eu. Que eu deixo as medidas, né? Aqui no box de comentário pra vocês. Né? Na parte aqui embaixo. Eu sempre deixo minhas medidas. O tamanho que eu calço. A minha altura. Tudo pra que vocês se baseiem na hora de fazer as compras. Vou deixar também o link, tá, gente? O link das peças aqui. Pra que vocês aproveitem. O cupom da Riachuelo. Ele tá dando 10% de desconto. Nas compras acima de R$99. Então, assim. Vale super a pena. Esse vestido mesmo. Ele tá R$279. Então, você já pega um descontinho lá em cima dele. E aí aproveita. E faz suas compras. E não tinha como ser diferente. É com esse look que eu termino o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Um grande beijo. E até a próxima.